Em homenagem a Thaísa, o Ben e a Ivy. Tá feliz, irmã? Muito obrigada, muito obrigada. Thaísa tá feliz. O chip da Thaísa tá vivo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balut, sejam muito bem-vindos. Pra quem tava com saudade, finalmente, hoje temos mais um episódio do nosso quadro de fanarts. Hoje é dia de reagir às fanarts que vocês enviaram na nossa sala lá no Discord de fanarts. O link vai tá aqui na descrição do vídeo, se você quiser mandar a sua também pra próxima edição. Quem sabe não aparece por aqui. Um aviso importante, mande fanarts feitas por você. Não vai bancar o engraçado pegando fanart dos outros e tirando os créditos e falando que é tua, porque aconteceu vez ou outra lá no Discord e a gente não gosta de dar crédito errado. Então, por favor, mande a sua fanart original e vamos lá! Começando aqui com essa fanart do Carlos Eduardo. Carai, Carlos Eduardo! Olha a pe... Dá zoom. Eu não sei mexer no meu próprio computador, não sei dá zoom. Olha os cabelos, os cabelos, o olhar da Mérida. E além da Mérida, ele mandou também a Rapunzel. A Rapunzel e o Pascal saindo aqui do meio do cabelo dela, mano. Muito bom, tá muito fofa essa fanart. É um easter egg. Um easter egg ali no meio dos cabelos, entendeu? Eu falo pra vocês que o meu fendo é extremamente talentoso. Aí tem gente que duvida. Ah, não sei, não sei. Assiste o vídeo aqui do fanart. Hã? É ou não é? É. É. Inclusive, quem quiser fazer maratona, eu vou deixar aqui no card a playlist de fanart. Porque tem umas coisas, mano, impressionantes. Gameplays. Cuidado, o diamante mata. Jogue com dignidade. Mano, sai da frente. Esse é o peixe errado. Tem muita referência aqui nessa fanart. Primeiro, uma referência ao nosso quadro de gameplay do jogo Fireboy. What is Crasus? A Thaísa... Esse é tu. De rosa é tu. Tu sabe que é tu, né? Ou sou eu que tô com... Tu que é o Fire. Eu sou o Fire, tu é a Water. Entendi. Eu tentei jogar pra Thaísa aí a vergonha de falar que o diamante mata. Mas vem cá, as duas achavam que o diamante matava. Eu acreditei no que tu falava. Ah, pronto. Pronto. Eu nunca tinha jogado. É, é a gamer. E esse outro desenho aqui é a nossa gameplay de Overcooked. Que a Thaísa incendiamos a cozinha umas 17 vezes. Né? Vimos ali que não temos vocação pra comandar um restaurante. Fale por você. Ei, fale por você nada. Que a senhora deixou o balão lá, pega fogo. É, sozinha. Terece. Muito bom, gostei. Eu gosto quando vocês fazem fanart zoando a gente. É legal, é engraçado, é divertido. Ká, 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 ká. Clara, gente. Que isso? Isso é a Cinderela? Isso foi feito com giz de cera? Lápis de cor? Eu não sei, eu não entendo nada. Ah, aprendi a da Zoom. Lafa, como que é? Legal. Como a pessoa tem um talento desse e faz um negócio desse? Legal, já falei legal. Tá bom, já. E aqui embaixo ela mandou também a Ariel. Que linda, mano. Nossa, tá lindo demais esse desenho. Olha o cabelo, como tá bonito. As feições, mano, estão perfeitas. Tá igualzinho a animação. Tem mais? Caramba, tu fez de todo mundo, Clara, gente. A Bela. Jasmine. Perfeita. Temos a Mulan. Mandou a Tiana também. Perfeita, linda, maravilhosa. Em todas as versões, a Tiana é sempre linda e maravilhosa. E encerrou com esse belo desenho da Rapunzel, que tá muito fofo também. Meus parabéns. Muito bom. What? Como assim? Mano, que desenho lindo. Olha o Perebas aqui no canto. Olha o detalhe. Olha os detalhes da vassoura, Thaísa. Caraca, tá muito bonito. Olha o cachecol da Grifinória aqui na ponta. Ah, eu tenho igual. Gryffindor. Prontinho, arrumei um negócio. Como a versão da Jazz em Rubber Rose conquistou a Thaile. Ha, ha, ha. Espero que goste. Desculpa pela mão. Isso aí é tu de Mickey e a Thaile de Mickey. Ai, que bonitinho. Com o cacto. Ai, que fofo. A gente realmente tem um cacto pequenininho que, surpreendentemente... Tá vivo até hoje. Tá vivo até hoje. Eita, hein. O que é isso? Casal Mickey minheirístico, disneyirístico, coloridístico. Sou eu. Gostei. Fiquei sem graça, mas gostei. Achei fofo. Oi, tudo bem? Sou Yasmin. Fiz essas pinturas em tela com tinta óleo. Ixi, aí já... Elevou o nível, elevou o nível. Que isso? Eu não tenho o que dizer. Eu não tenho o que dizer. Primeira coisa, que você olha, você sabe reconhecer o filme. Só isso daí já é... Já. Arte, pura arte. Se eu fizesse alguém reconhecesse, eu já ia estar feliz. Coutinho da óleo, Thaísa. Segunda coisa, não só você reconhece, como tá extremamente bem feito, mano. Olha que coisa linda. Cara, vocês me matam de orgulho, gente. Tem várias outras aqui embaixo. Vou escolher mais uma pra abrir. Obviamente, eu vou escolher quem. Quem vai aparecer... Cadê? Quem vai aparecer no quadro de fanartes? Oi, pessoal. O que é que tu achaste? Tá bonito? Põe a mãozinha assim. Olha, gente. Cara, quero só dizer que é muito difícil desenhar o Olaf. É muito difícil desenhar o Olaf. Só quem já tentou sabe. Já tentei várias vezes. Ele parece tudo menos o Olaf. Então, assim, respect. Fiz as princesas da Disney vestidas de acordo com as épocas que seus filmes foram lançados. Para! Para! Cara, inacreditável. Gente, olha a Branca de Neve ali na vibe dos anos 30. Cinderela e a Aurora ali na vibe dos anos 50. O cara tá muito perfeito, mano. Ariel dos anos 80. Meu Deus, o figurino. Taíssa com a coisa na perna. Como chama isso? A Polaia. Cara, que isso, mano. A Jasmine, a Pocahontas e a Mulan. Cara, o figurino tá perfeito, gente. Eu tô chocada. Anos 2000, Tiana. Tá linda. E nos 2010, vem todo mundo, mano. É Rapunzel. É merda. Eu fico besta quando o desenho tem... Além do desenho ser incrível, eu tenho um conceito aí criativo por trás e tal. Cara, muito bom. Fez a Jéssica de Tiana e a Thaíssa de Ana. Mas com uma versão terno de vestido da Tiana pra Jess. Cara, a Thaíssa com o cabelo rosa tá perfeito. Muito obrigada pela homenagem com a roupa inspirada na Tiana de Ternil. Obrigada. Ela é minha princesa favorita. Eu fico muito feliz, mano. Minha fanart de Anne. Amo essa série. Recomendo. Cara, vocês foram longe demais pra tentar me convencer a assistir Anne e Ternil. Longe demais com um desenho desse. Que deve ter dado um trabalho desgraçado pra fazer. Que tá incrível. Mas eu deixei essa tarefa pra Thaíssa. Thaíssa já viu. Já fez vídeo sobre. Quem quiser tá aparecendo aqui no card. Vai lá, assiste. Só queria ter visto live action da Mulan e da Quarentena. Logo, só me resta fazer fanart. Qualquer motivo que vocês tenham pra botar a criatividade em prática, faz isso. Olha que lindo que ficou, cara. A fonte tá perfeita, mano. Tá igualzinha do filme. Eu queria que vocês conseguissem se olhar através dos meus olhos. Porque o que eu vejo aqui... Eu amo fazer esse quadro. Porque eu sempre me surpreendo com o talento de vocês. É impressionante. Presente que ganhei no dia dos namorados. Que isso? Olha, eu me identifico com esse desenho aqui. Negóis de Pocahontas, a Elsa e tal. Gostei. Ficou lindo. Achei intenso. Perdão na coma. Não me deixe mais. Nunca me deixe. Novo casal da Disney. Ha, ha. Ai, perfeito. Muito bom. Ai, será que se eu botar o react, o pessoal vai ficar... Ai, a Jessica tá vendo a arte. Essa é a minha figurinha. Essa? Vou botar essa. Carol, muito bom. Muito bom. Como é o nome desse chip, Thaísa? Raston? Raston. Raston é melhor. Raston. Quem chipa Raston, coloca aí nos comentários. Tali e Jasmine. Ah, mentira, gente. Ah, não. Ah, não. Tá lindo demais. Ei, eu quero esse desenho. Ai, tá muito lindo. Eu vou reagir a isso daqui também. Ó, tá uma cara apaixonada. Aí o povo fica feliz. Ah, a Jessica tá apaixonada. Cadê? Não, tem um aê, Cheryl. Aê, Cheryl. Meu discórdio é divertido, gente. Não perde tempo, não. Vai lá pro servidor. Como saber se algum glamour vive no seu bairro? Aê, Cheryl. Nossa, a pessoa levou fanart pra um outro nível. Levou. É fanart com meme. Ah, gente. Aí vocês vão me deixar mal acostumada, pô. Pode mandar fanart com meme. Gostei. Em homenagem à Thaísa, o Ben e a Ivy. Tá feliz, irmão? Muito obrigada. Muito obrigada. Thaísa tá feliz. O chip da Thaísa tá vivo. Marca sua amiga mais talarica agora. Marca ela que dá tempo. Marca aí, vai. Fiz a jazz com o Hamilton. Ah, mentira. Mentira, mano. Que desenho foda. Muito obrigada. Cara, eu não tô a vontade de ter esse figurinho. Eu acho ele tão bonito. Mano, parece muito que tu tá na peça com ele. Parece. Parece que a gente tá prestando musical junto, mano. Uma tela concluída depois de algumas semanas desanimada com a pintura. Gratiluz, atalho com esquema de metas. Me ajudou bastante. Ai, que fofo. Ninha, que desenho lindo. Gente, parece que a pessoa foi lá, pegou o frame do filme, tacou no papel e falou pronto. Ela tava trabalhando na Disney e não falou pra ninguém. Cara, eu tenho certeza que tem algum animador da Disney filtrado no meu feno. Eu acho também. Porque chega cada coisa pra gente que é só inacreditável. Que lindo. Eu olho pra esse desenho e a música começa a tocar na minha cabeça. Sem sacanagem. Eu tentei fazer a Úrsula. Tentou não, meu anjo. Você conseguiu. Tá perfeito. Quem vai olhar pra isso e falar, não é a Úrsula. É, só não tá melhor do que eu maquiada de urso. Eu ia falar isso, não barra a maquiagem da Thaísa, mas tá quase lá. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não acredito. Cara, tá perfeito. Olha a blusa. A blusa tá igualzinha, Thaísa. Pô, então ela achei a foto e a fanart. Mano, eu tô chocada. Cara, tá muito igual. Até a manguinha dobrada. O que que é isso? É um vidro de xampu que tá na tua mão? Ah, não. Olha isso. Tu abre esse desenho, imediatamente dá pra ouvir um... It's beautiful. A pessoa não me mandou esse desenho, não. A pessoa não me mandou esse desenho, não. Cheryl! Que lindo o nosso chip. Shone. Chipo Shone. Agora, tu shipa mais Shone ou... Como era o nome? Bughead. Que bughead, menina? Do Gaston e do outro. Ah, Raston. É Shone ou é Raston? Comentários aqui embaixo. Eu sou Shone. Eu sou Shone também. Meu Deus, que honra. Que honra esse desenho do Cusco. Com a lhama, com a bandeira, com o lhama, com o meu fendo, com o lhama. Muito obrigada, mano. Que desenho lindo, cara. Vocês são muito talentosos. Lembrando que se você também desenha, tem a opção de mandar a sua fanart no nosso servidor. Vai no link aqui embaixo. Aproveita e já deixa um gostei nesse vídeo, que me ajuda demais. E também me mostra que vocês querem que esse quadro continue. Uh, que isso? A pessoa mandou, eu tentei. Eu tentei? Eu, o Bruni e os maiores estúdios de tudo atrás de mim. Essa é a imagem do sucesso, Thaísa. Cara, é com essa imagem de sucesso que eu me despeço. Deixa um gostei, é isso. Obrigada a todo mundo que mandou fanart. Continue enviando. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!